Bifoca Bifoca, rola, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Bifoca, ah, cheiro de bifoca tá rolando no ar Bifoca, rola, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Bifoca, ah, cheiro de bifoca tá rolando no ar Bifoca, rola, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Bifoca, ah, cheiro de bifoca tá rolando no ar Bifoca, rola, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Bifoca, rola, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Bifoca, rola, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Fifoca, ah, cheio de fifoca tá rolando no ar Fifoca, ah, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Olha o fifoca, quem vai querer? É esse saldo dia, fifoca Fifoca, ah, cheio de fifoca tá rolando no ar Fifoca, ah, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá Fifoca, ah, cheio de fifoca tá rolando no ar Fifoca, ah, tô vendo o dia inteiro esparramando no sofá